Então encosta, 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 encosta Encosta nas menina que tá dançando de gostas Então encosta, encosta, encosta Encosta nas menina que tá dançando de gosto Joga pra trás de costa, encosta, encosta, encosta Mão no chão Bota a mão no chão Bota a mão no chão Então encosta, 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 encosta Encosta nas menina que tá dançando de costa Então encosta, 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 encosta É a menina que tá dançando de costa Então encosta, 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 encosta Tu joga pra trás de costa, encosta, encosta, encosta Mão no chão Mão no chão